A noite quer se derreter Mas meu desejo não arreda a pé Periga até eu tomar veneno Mas jeito eu não toco, né? Desce um chote aí pra mim Seu Malavias, eu não saio não No pão da noite com o dia Eu vindo leve Quando esquentou e te vi Você nem me notou, perdeu, perdi Mas não esqueci, senhor Deixa eu te levar E o mundo inteiro vai querer dançar Com a poesia de te interpassar E só, só de desistir pra admirar Mas meu trio já vai parar Eu sempre espero saber tocar Eu inventava tantas histórias E o dia pra lá Mas vamos ali se conhecer E esquecer que a noite vai limpar E esquecer que a noite vai limpar Meu peito tem um que de pronto pro seu jeito Quando ferbilhou sentir E aquele meu pudor nem sei nem vi Ai, se eu te instinto Tá assim, que beleza Deixa eu te levar E o mundo inteiro vai querer tá lá Com a sinfonia desse teu olhar E o sol que vai subir E admirar Tchau 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 Tchau